Primeiro, eu vou pedir escusas porque eu não falo espanhol, é castelhano, falo um pouco português, mas com um pouco de português, mas muito pouco, mas muito pouco português. Então, minha apresentação, os slides estão em inglês, então eu peço um pouco de esforço, eu tentarei falar um pouco pausado para ser entendido, mas qualquer questão, por favor, podem me colocar. Primeiro, agradecer a invitação da Universidade do Instituto de Salud Coletivo da UNLA, onde eu atuo como professor invitado, algumas vezes eu vou à Lanús, e essa invitação sobre Big Data e esse evento é muito importante, e eles me invitaram para participar, tendo em vista que eu hoje coordeno um centro de integração de dados para a saúde, e todo esse debate que foi apresentado nesse primeiro momento, de alguma forma está acontecendo, e é um debate que afeta todas as áreas de saúde, vis-à-vis que a questão de dados tem criado certas perplexidades e certas possibilidades novas no campo da investigação, no campo das práticas profissionais, mas que até o momento nós não entendemos muito para onde ir. Acho que a Laura apresentou muito bem, existe muita perplexidade, o que é que tudo isso vai gerar de benefício para a sociedade, e, evidentemente, como toda ação humana, há um conjunto de riscos e de consequências que também nós temos que estar muito atentos nesse momento da discussão. Bem, a primeira coisa que eu quero colocar é que vivemos hoje um momento muito importante do desenvolvimento humano, mas também que temos enfrentado muitos problemas. Nós continuamos a ter, nós temos vivido mais, a nossa sociedade humana tem se beneficiado de uma série de avanços que têm acontecido no desenvolvimento tecnológico, no desenvolvimento social, e isso tem tido implicações importantes no campo da saúde. Nós temos vivido mais tempo, nós temos conseguido controlar alguns problemas de saúde, mas, ao mesmo tempo, temos a capacidade de gerar novos problemas. Então, os antibióticos, nós inventamos os antibióticos, e que foi uma grande revolução, em termos das possibilidades de cura e de resolução de muitos problemas de saúde, e hoje a resistência bacteriana é um dos maiores problemas que a humanidade enfrenta. Tem algumas pessoas que dizem que a humanidade pode ser destruída pela resistência bacteriana. Então, você vê como a nossa ação vai gerando benefícios, mas também vai gerando problemas e potenciais malefícios. Então, nós temos outros problemas no campo das doenças crônicas, novos riscos de novas epidemias, toda a questão dos determinantes sociais da saúde, que é uma questão importante, que cada vez mais se recoloca no debate da saúde pública. E, por outro lado, temos um sistema de ciência e tecnologia em saúde que é razoavelmente ineficiente. Por mais que nós queiramos, nós vemos todos os avanços que houve nos últimos anos, mas a nossa capacidade de resolver problemas é muito pequena. Então, nós, por exemplo, nós enfrentamos uma questão moderna, que é toda a questão do envelhecimento e das demências que seguem ao envelhecimento. E nós, com perplexidade, até agora nós sabemos muito pouco, e sabemos o que fazer muito menos. Então, é um imenso problema que está a crescer no mundo, e nós não temos capacidade de dar respostas consequentes a tudo isso. Então, a ideia de novos sistemas que venham a se traduzir em capacidade de dar respostas mais eficientes, e principalmente para nós que estamos na periferia do sistema de ciência e tecnologia, porque vocês veem, todo o desenvolvimento da pesquisa científica no mundo acontece em muito poucos países, que controlam 90%, 95% dos pressupostos que são dedicados à investigação. A nós outros resta uma pequena quantia que temos que investir e achar formas inteligentes de contribuir para a solução dos nossos problemas. E, evidentemente, a magia do Big Data entra nesse momento, que seria a solução, ou trairia, ou contribuiria para a solução. Esse é um dilema que nós estamos vivendo, e é uma discussão que estão em muitos fóruns, e muitos grupos de investigadores estão se colocando nessa questão sem ter resposta. E muitos vendedores de ilusões estão vendendo ilusões. Então, você vê cursos, pacotes estatísticos, de Big Data, que vão resolver todos os problemas, e muitas coisas são puras ilusões, são apenas como aqueles remédios que curavam todas as doenças, da queda do cabelo, a unha encravada, as dores do fígado, todas as coisas. É mais ou menos que nós estamos vivendo o Big Data nesse momento, essa salvação. Mas, no entanto, eu devo dizer que há potenciais, há potencialidades. E, sim, eu acredito, outros acreditam que há potencialidades. Agora, como extrair essas potencialidades, eu acho que é uma tarefa de todos nós encontrar isso. E, evidentemente, o Big Data, a discussão do Big Data no campo de la salud, tem suas especificidades, muito específicas, e, dentro de la salud, tem outras diferenças, principalmente entre o uso no ambiente clínico, que foi apresentado aqui, e no ambiente de la salud pública, que também outras questões transparecem e aparecem. Então, a ideia da minha apresentação é trazer um pouco, não, eu não vou trazer nenhuma solução, apenas trazer algumas questões a mais para esse debate. Primeiro, eu acho que a Laura já falou, o Big Data é uma coisa grande, que tem várias definições, várias características, mas uma coisa em comum é o volume de dados. O volume de dados que está crescendo no mundo, em todas as áreas, não é só em la salud, mas em todas as áreas, a quantidade de dados para os investigadores, para aqueles que querem usar esses dados, terem possibilidade de fazê-los. E, evidentemente, criar capacidade de juntar esses dados e utilizá-los para o bem comum, é uma tarefa e um desafio imenso que nos coloca a todos nós. Eu vou passar aqui. Laura também falou, ligado ao Big Data, tem uma série de palavras de mais diversas naturezas, mas que é muito interessante que se entre, porque ele começa a criar um novo mundo de coisas e de possibilidades que não existiam antes. Por exemplo, a computação semântica. Semântica, até pouco tempo, era um termo que apenas os linguistas falavam. Mas hoje é um campo computacional. Você tem pessoas de computação que são treinadas em semântica para poder colocar os dados diferentes conversando com outros dados. Aquilo que a Laura falou dos princípios fé, de integração de dados, interoperabilidade e outras coisas, entram em novas linguagens e novas disciplinas e subdisciplinas que, para nós, e eu sou médico, e que, para nós, não eram familiares e não tinham nenhum sentido. Mas, quando entra nessa questão dos grandes bases de dados, o Big Data, isso começa a fazer sentido e se fazer necessário. Então, há um surgimento de uma nova linguagem e de uma abertura de um campo que é, por natureza, interdisciplinar. Ninguém domina essa área até hoje. Não há. Se começa a formar os primeiros especialistas, mas é uma área totalmente nova e que ninguém domina. Evidentemente, há as brigas de espaços profissionais. Por exemplo, não sei, devem ter aqui algumas pessoas da área de tecnologia, de informação, de computação, mas não é só uma área de computação. É uma área que envolve outras dimensões e que precisam ser integradas na construção de um espaço que responda às questões importantes no campo da investigação. Bem, eu não vou repetir aqui as definições de ciência de dados. Eu coloquei aqui a Wikipedia, mas uma coisa importante nessas definições é exatamente isso, essa interdisciplinaridade, com ciência computacional, ciência de informações, estatística, matemática, novas terminologias, análise de cluster, machine learning, computational science, data mining, e a visualization of data, visualização de dados. então é uma imensa nova linguagem que é a primeira coisa importante para se introduzir nessa área é ter um pouco de familiaridade com essas definições e entender essas definições. No campo da saúde, nós temos tido a capacidade, eu acho que a apresentação aqui anterior foi muito clara, um hospital, a quantidade de informação que gera, e você pensar, cada um de nós, a trajetória vital de cada um de nós, que nós podemos ter dados desde a gravidez, a gravidez, o embarazo, o embarazo, até a morte. Então, cada um de nós, quantas vezes fomos a um médico, procuramos os serviços de saúde, fizemos exames, preenchemos formulários, tomamos medicamentos, informações, se essas informações totais, fizemos testes, inclusive genômicos, que geram imensas bases de dados, então, se todas essas bases de dados, essas informações, forem coletadas para uma pessoa, são milhões e milhões de bytes de informação, são volumes imensos que cada pessoa, cada um de nós, está gerando nesse sistema, e que esse sistema, estando hoje digitalizado, em meios digitais, tem permitido essa evolução no campo da saúde. E, evidentemente, as possibilidades são muitas, as imagens, hoje, os dispositivos de celulares, os mobiles, que podem tirar dados, tirar pressão, quantos você andaste, ele conta, quantos passos você deste, todo isso vai gerando uma quantidade imensa de informação sobre cada indivíduo, que o Facebook, o Google, o WhatsApp, vem usando, inclusive, para fins comerciais, nossas informações, para produzir, para produzir, venda de produtos, principalmente. Bem, a criação desse sistema complexo de dados, eu vou, tem uma denominação, que é um ecossistema de dados, a criação de um ecossistema complexo de dados. Eu acho que também o que foi apresentado aqui, um restrito ao hospital, outro pensando mais a Argentina como um todo, que são esforços iniciais de criar esse ecossistema de dados e ligar, de alguma forma, começar a pensar uma coisa que é integrar dados, porque cada um de nós geramos dados, mas esses dados estão em pedaços. Um paciente que vai ao hospital Brian, ele tem lá seus dados, mas se ele for em outro hospital, o dado está em outro, se ele for em outro ambulatório, está em outro ambulatório. Quando ele sai da fase infantil, ele vai ter dados em outras partes do sistema de saúde. Então, nossos dados, na verdade, estão em pedácio e, evidentemente, um sonho é como integrar esses dados, como, de alguma forma, tornar esses dados interoperáveis e integrados. Bem, o crescimento dessa base, só para você ver, isso é mundial, o grande crescimento dos dados produzidos no sistema de saúde por cada um de nós. e, se tomar em conta que os dados sobre nós que interessam à saúde não estão somente no sistema de saúde, se entendemos que a saúde é determinada por um complexo de fatores, quer dizer, uma série ou outra de dados que não estão no sistema de saúde são também importantes para os estudos e as investigações no campo da saúde. Então, isso amplia ainda mais a possibilidade de dados. Eu só referi aqui na semana, duas semanas atrás, teve esse debate que vem se fazendo, teve no Brasil e no Rio de Janeiro, teve um científico data management workshop para a área do Latinoamérica e Caríbia, e que foi muito interessante, que estavam pessoas de diversas áreas científicas, por exemplo, astrônomos físicos e de ciências sociais e também do campo da saúde, para discutir essa questão de políticas, de integração, de uso, de possibilidades, de manejo desses complexos sistemas de dados no ambiente latino-americano. bem, há uma coisa que eu, minha perspectiva que já vou apresentar, é claro, é dominantemente de uma pessoa de saúde pública. Eu sou um epidemiólogo e trabalho com investigação em saúde pública, então, meu interesse maior nessa questão de big data se liga à saúde pública, então, minha visão vai ser nessa direção, portanto, complementa algumas questões que foram colocadas aqui. Bem, no campo da epidemiologia e das ciências espaciais em geral, há muito tempo se começa a integrar dados, essa ideia, esse conceito de integração de dados é uma ideia muito importante em ciência. O que se faz no Grian, de um hospital, é integrar dados clínicos com dados genômicos, com dados outros, para se fazer investigação científica. É o que nós fazemos normalmente na investigação, um estudo de coorte, que é um estudo muito comum no campo da saúde, é você ir coletando dados sobre pessoas e integrando esses dados para se responder a hipóteses científicas. Então, essa ideia de integração de dados é muito importante. Quando vai para os dados existentes, como integrar esses dados? No campo espacial, já se faz isso há muito tempo, começar a integrar camadas de dados. porque as pessoas que trabalham com dimensões espaciais há muito tempo observam que você tem sobre uma dada região diferentes informações. Informações sobre o terreno, informações sobre a agricultura, informações sobre as florestas, informações sobre os rios, informações sobre o ambiente, a poluição atmosférica, informações sobre os sistemas sociais, os sistemas de saúde e outros sistemas educacionais. Isso tudo, normalmente, estão em grandes sistemas de informações separados. Então, a integração disso vem sendo feita já há muitos anos e, com certeza, em Argentina, deve-se fazer muito nos órgãos centrais de planejamento, de planificação, em alguns organismos científicos, se juntar dados que são coletados em diversas organizações. E esses dados, no Brasil, o Instituto Brasileiro de Geografia, que é o nosso órgão central de estatística, ele faz muito essas integrações a nível de municípios, principalmente. Municípios são pequenas áreas administrativas do Brasil e integra esses dados. E outros esforços existem em integração de dados. E, no campo da saúde, isso tem permitido muita investigação. Tem permitido muitas possibilidades investigativas que, claro, acredito que algum de vocês, Márcio, utiliza, por exemplo, esses métodos para fazer investigação e responder a questões importantes. Por exemplo, aqui é um... Vou dar um exemplo de algumas investigações que o meu grupo desenvolveu já há alguns anos, vem desenvolvendo há alguns anos, sobre um programa muito importante no Brasil, que é o Programa de Saúde da Família. O Programa de Saúde da Família é um programa de atenção primária que cresceu no Brasil desde a década de 1990 e hoje cobre quase todo o território nacional. e praticamente 65% a 70% da população brasileira está sendo atendida nesse programa. Então, é um programa muito central na estrutura e na organização do sistema de saúde brasileiro. E se começou uma série de estúdios sobre o impacto desse programa sobre a saúde. Tem várias investigações, várias linhas de investigação, mas eu vou colocar investigações sobre o impacto da saúde. ou seja, a questão central era se o Programa de Saúde da Família afetava a saúde da população brasileira para melhor. Ele contribuía para a melhoria do sistema de saúde. E aí, usando exatamente esses dados agregados municipais, foi possível, muito facilmente, em termos de custo e de operação, fazer estudos muito importantes. então, por exemplo, essa investigação mostra o impacto sobre a mortalidade infantil. O PSF, ele tem um papel na mortalidade infantil muito importante e tem contribuído para a redução, para acelerar o processo de redução da mortalidade infantil no país. Então, é uma contribuição de uma investigação para um programa e isso tem ajudado muito a justificar politicamente o programa nessa ideia de evidências que suportam a existência de um programa na medida que ele contribui para a transformação de um fator importante, de um desfecho importante, que é a mortalidade infantil. Aqui, outro estudo mostrando efeitos específicos sobre a mortalidade por dia aérea e infecções respiratórias em ninos. Então, o programa não só diminui a mortalidade infantil em geral, mas tem efeitos sobre aspectos específicos. Aqui, é um estudo muito interessante que avançou na questão para responder o impacto sobre as doenças cardiovasculares e cerebrovasculares. Em geral, se entendia que os programas de atenção primária eram muitos programas infantis. Mas, no entanto, a evidência hoje existente é que ele contribui decisivamente para a redução de mortalidade por doenças cardiovasculares e doenças cerebrovasculares. Então, ele se amplia e não só afeta a saúde da infância, mas também afeta a saúde de população adulta. E aí, outros estudos foram feitos, por exemplo, mostrando que o PSF, naqueles municípios que têm gestão, uma gestão mais eficiente, e aí se criou indicadores de gestão, também baseados em dados secundários, em dados existentes, agregados por municipalidade, e se criou índice de gestão. E se mostrou que nas municipalidades que tinham índice de gestão mais alto, a efetividade do programa era maior. Então, mostrando que a eficiência de um programa afeta a sua efetividade. Então, não era só em si a existência do programa, mas uma estrutura gerencial importante era. Esse outro estudo mostra que ele tem um efeito sobre a liquidade. Ele afeta de maneira maior grupos mais desprivilegiados e reduz mais rapidamente a mortalidade infantil de crianças em grupos menos privilegiados. Então, ele atua na medida que ele é um programa que atinge amplamente a população em geral, mas em especial municípios pobres e municípios menos, onde tradicionalmente não havia assistência à saúde, ele contribui para ampliar, reduzir as inequidades. Então, você vê uma série de produção e de conhecimentos que foram gerados e vêm sendo gerados utilizando dados existentes, dados secundários, dados que estão nos sistemas de informação e que são agregados a níveis municipais e que os investigadores podem usar esses dados para responder a questões científicas relevantes, como essas que eu coloquei. Bem, há mais, ainda, só para colocar, porque depois eu vou falar tarde, principalmente, um pouco mais sobre isso, o grupo ampliou seus interesses. Existe um... A Argentina tem coisas semelhantes, mas no Brasil existe um programa muito importante de transferência de renda. São os programas de transferências condicionais de renda. E nos interessava saber, sendo o PSF, o Programa de Salud da Família, afeta a mortalidade infantil, se sabe que a melhoria da renda das famílias pobres pode também reduzir a mortalidade infantil. E usando dados também secundários, dados de sistemas, há poucos anos atrás publicamos um artículo que mostra que esse Programa de Transferência de Renda, ele, independente da ação do Programa de Salud da Família, ele contribui ainda mais para a redução da mortalidade infantil. Então, quando nós olhamos a mortalidade infantil em Brasil, nos últimos 20, 15 anos, houve uma aceleração da queda. Vinha caindo, mas muito lento. E depois há uma aceleração da queda, exatamente por esses programas, um no campo da saúde e outro no campo das políticas sociais mais gerais de transferência de renda para a diminuição da pobreza, também atuando na mortalidade infantil. E tudo isso foi pensado, refletido, graças à possibilidade e à disponibilidade de dados existentes no sistema secundário. bem, então, esses estudos, nós chamamos na epidemiologia de estudos ecológicos ou estudos de dados agregados, e que nós, é uma coisa comum e que muitos dos investigadores em saúde pública utilizam, e sem nem pensar que eles estão utilizando a riqueza de dados que existem em um determinado país, em uma determinada província, em um determinado estado. dados que foram coletados e gerados por esforço da sociedade, de preservação desses dados, de coleta, preservação, processamento, agregação, e que lida ao investigador elementos que ajudam a responder a questões importantes. Bem, nessa linha, a ideia de que também poderia se pensar em integrar dados a um outro nível, que é a nível dos indivíduos, que é, nós outros produzimos dados, temos dados e fazemos isso, podemos ser integrados. E isso já ocorre em alguns países, por exemplo, nos países nórdicos, um nino nasce, recebe um número, e as informações dele estão todas agregadas àquele número durante toda a sua vida. Não há censos. Na Dinamarca, na Suécia, não fazem censos, porque não precisa de censos. Ele sabe quem nasceu, sabe toda a trajetória das pessoas, para que censos? censos é uma coisa que existe. E eles possibilitam, isso possibilita informações que são usadas na planificação e são usadas na pesquisa científica. Já há muitos anos, em países nórdicos, principalmente, eles já usam esse tipo de integração de dados a nível individual para fazer investigação. Então, não é uma novidade. Nós pensamos, muitas vezes, que isso é novedoso, mas não é tanto. Já existem exemplos. Claro que, em geral, são países pequenos, populações de 4 milhões, 5 milhões, países muito bem organizados, socialmente, em que há uma imensa facilidade de tudo isso acontecer, e já se criaram leis de proteção de dados, em que esses dados são, evidentemente, protegidos, mas que, no ponto de vista da investigação, é uma possibilidade real que eles produzem para a investigação e cedem esses dados para a investigação científica. Lógico que há processos de controle, aprovação, mais esses dados. Então, talvez, na literatura científica de países nórdicos, muitos projetos científicos são usando esses dados que o investigador coleta. Ele não precisa coletar os dados, ele solicita dados que existem no sistema e utilizam para responder a questões científicas, como nós outros fazemos hoje ao nível dos dados ecológicos. Então, essa ideia da criação do sistema de informação com base no ser humano e em cada indivíduo não é novidosa, mas ela vem se ampliando na medida que a quantidade de informação vem crescendo. Então, se falou aqui antes da logrenoma, hoje, um sequenciamento genômico de uma pessoa gera uma base de vários tetrabytes de dados. Um sequenciamento, um genome wide, que é mais simples, gera uma imensa quantidade de informação. Hoje, você tem cinco milhões de SNPs, um indivíduo, você tem cinco milhões de SNPs de uma pessoa informando sobre diferentes aspectos, diferentes bases da constituição genômica. você tem hoje o microbioma e epigenômica, mas tem as informações normais das pessoas, que são registros cotidianos que todos nós fazemos e que todos nós fazemos. Só que esses dados não estão integrados. Então, eles estão, hoje, na maioria das sociedades, diferente dos países nórdicos, eles estão desintegrados em vários subsistemas que não se falam um com o outro, não se comunicam. Eu não sei se a Argentina tem, mas o Brasil não tem número único, não tem uma numeração única. Então, muitas vezes, a dificuldade de encontrar a mesma pessoa. Então, isso gera, claro, possibilidade, mas gera também uma série de dificuldades. Mas a ideia e o conceito era essa ideia de integração, da mesma forma que faz nos mapas, no sistema espacial. É integrar dados a um nível que seria outro nível, em vez de municipalidade ou uma área muito pequena, a nível de indivíduo. Então, esses dados são de várias ordens, de várias layers, de várias capas, várias capas e que podem ser integrados em um sistema comum. Isso, conceitualmente, não é muito possível, criando essa ideia do ecossistema de dados em saúde. E uma coisa interessante nesse campo que eu queria colocar para reflexão é que nós, até hoje, separamos muito da investigação. A investigação de saúde tem um mundo da investigação e um mundo das práticas clínicas. Eu acho que experiência como o Graia mostra que é muito tênue essa diferença em hospitais, por exemplo, em áreas específicas. Um hospital clínico que faz pesquisa com os dados muitas vezes já coletados dos pacientes. então, se a gente pensa isso de uma maneira mais ampla, a diferença entre pesquisa e as práticas de saúde em geral, eles vão se borrando, vão se diminuindo, então, a investigação e a prática vão se reduzindo e não ficam como dois mundos separados. Hoje, são dois mundos muito distintos, o mundo dos investigadores e os mundos dos praticantes são dois mundos e dois universos distintos. Se essa ideia da integração de dados se realiza, pouca força nessa direção de diminuir a distância entre a investigação e a prática normal, clínica, do dia a dia. E, evidentemente, no campo da saúde, aí eu queria já colocar algumas especificidades, você tem um campo que é do cuidado à saúde. Eu acho que foi apresentado aqui antes uma área muito interessante, em que toda a ideia em torno, que eu não vou desenvolver aqui, do health analytics e de uma coisa que está se desenvolvendo muito, que é o personalized medicine. Essa área de avanço da integração de dados no campo clínico, ele tem sido associado com essa ideia da medicina personalizada. Então, isso é muito interessante, porque há já muitos, alguns anos, se fala nessa ideia de que um dia nós teremos, cada paciente será um paciente. Voltaremos a épocas remotas em que você indicava, receitava o remédio e ia fazer e podia misturar as ervas e fazer coisas diferentes e tal. É uma coisa nessa direção em que nós poderemos ter medicações ajustadas para o paciente. É uma ideia muito... É um mito, a meu ver, com poucas possibilidades de realização a curto prazo, talvez seja de uma possibilidade futura, e que os custos que isso geraria, eu acho que tem pouco interesse nesse debate no nosso contexto. porque eu vejo no Brasil muitos grupos falando em medicina personalizada e outras coisas, e eu fico refletindo se essas pessoas estão raciocinando as implicações daquilo dentro de um sistema de saúde. Se hoje nós não conseguimos manter sistemas de saúde fundamentais, os hospitais básicos e o sistema de saúde básico, imagine um sistema de medicina personalizada e um custo que isso seria. Então, possivelmente, é um tipo e um modelo que, pelo menos no contexto atual, eu não falo no contexto futuro, que eu não conheço, mas no contexto de curto, médio prazo, quer dizer, ele tende, de alguma forma, a ampliar a desigualdade de saúde. A meu ver, o desenvolvimento dessa ideia é um desenvolvimento que vai proporcionar alternativas para muito poucos, cada vez menos, como já acontece em algumas áreas da prática de saúde. E uma outra área é mais para a saúde pública, e é o que eu atuo mais, e meu interesse como investigador, que é a possibilidade de, com esses dados, fazer maiores estudos populacionais, grandes, e muito maiores do que os estudos que normalmente se fazem nessas áreas. Por exemplo, eu vou falar aqui, principalmente à tarde, sobre um projeto que nós chamamos de coorte de 100 milhões de brasileiros. Normalmente, uma coorte tem 10 mil, 5 mil, algumas centenas de pessoas, e nós estamos falando em 100 milhões de brasileiros. Então, são ideias, que evidentemente são ideias, que começam a ser implementadas, mas que começam a mudar as dimensões, e que estão permitidas, de alguma forma, pela possibilidade de uso desses dados. mas uma coisa que foi colocada também aqui, mais cedo, que o grande desafio, no ponto de vista, a meu ver, de la investigación, do desenvolvimento do sistema de saúde, é refletir sobre um ponto que é como transformar dados em conhecimentos. Dados, automaticamente, não querem dizer conhecimentos, e dados podem gerar conhecimento. Sim, podem gerar conhecimento, e essa grande massa de dados podem ser úteis, mas isso é uma reflexão. Eu coloquei aqui, quem tiver interesse em ler, é um workshop que aconteceu na Europa há poucos anos atrás, dois anos atrás, em que eu tive a oportunidade de participar de um pequeno grupo de investigadores europeus, de várias áreas científicas, discutindo essa questão, da possibilidade de dados ser transformados em conhecimentos. E um muito famoso neurocientista de origem suíça, ele colocava, essa pessoa é muito famosa, muito conhecida, e ele, muito humildemente, colocava que houve imensos avanços nas ciências, nas neurociências, avanços incomensuráveis, o número de publicações científicas cresceu muito, as tecnologias cresceram muitas, a possibilidade de estudar o cérebro humano, existiam centenas de possibilidades atualmente, mas, no entanto, não se integrava as informações, quer dizer, cada tecnologia estudava um pedacito do cérebro, e a questão central é como integrar isso para poder responder às questões concretas e resolver os problemas concretos que se apresentavam, como, por exemplo, as doenças demenciales e outros problemas no campo real da saúde humana que precisavam ser respondidas. Então, às vezes, o desenvolvimento não significa resposta. Aquilo que eu falei no início, desse dilema que nós vivemos no campo da investigação e da saúde, que, muitas vezes, uma nova tecnologia genômica, proteômica, microbioma, sozinha, ela não dá para entender os complexos problemas que a humanidade enfrenta. Eu coloquei aqui, vou comentar rapidamente, um país que eu acompanho muito essa coisa de política de dados é a Inglaterra, por isso que eu perguntei à Laura um pouco. Eles, na Inglaterra, eles assumiram o governo, lá eles têm um National Health System, um sistema nacional de saúde que acompanha as pessoas durante toda a vida. Então, esse sistema tem incomensurável a quantidade de dados sobre as pessoas. Porque, hoje, com a interoperabilidade dos sistemas e a possibilidade de integração desses dados, você imagina um sistema de saúde atualmente organizado, a quantidade de informação que pode se acumular sobre as pessoas. E, no ponto de vista estratégico do governo, eles veem isso como uma grande possibilidade de desenvolvimento científico e tecnológico. como outros países, mas a Inglaterra é um dos que tem políticas muito claras de investimento nessa área. Então, eles criaram um grande programa do Medical Research Council, que é o Conselho de Saúde da Inglaterra, de pesquisa da Inglaterra, e criaram, hoje, um Health Data Research. é um programa multimilionaire, um programa com muitos milhões de libras, em associação com as grandes universidades inglesas, para desenvolver programas científicos de como utilizar esses dados para conhecimento. O grande desafio é como os dados existem, mas como transformar esses dados em conhecimentos úteis para o sistema de saúde e para a sociedade, para que beneficie a sociedade. Então, há um claro prospecto de alguns países e alguns sistemas políticos de orientarem nessa direção. Coisa que, na América Latina, está apenas muito inicial. É muito mais um esforço de investigadores do que de políticas públicas claras nessa direção, de ver nos dados uma riqueza capaz de produzir coisas em benefício da sociedade. da sociedade. Então, isso são iniciativas muito importantes para nós observarmos, e quem tiver interesse, Laura, talvez você olhar mais, porque o sistema americano é um sistema que não tem um sistema de saúde. É muito diferente de um sistema de um país que tem um sistema de saúde integrado. O sistema americano é um sistema desintegrado de saúde. Na Inglaterra, é um sistema integrado de saúde. Então, as possibilidades de dados são completamente diferentes do sistema americano. Opa! O que foi que eu... Opa! Opa! Aqui é um instituto de Big Data da Universidade de Oxford. Vocês veem, a gente fica... eles estão investindo 125 milhões de libras nesse instituto. Um único instituto de uma universidade com 125 milhões de libras. Então, nós, investigadores da América Latina, temos que pensar o que nós podemos fazer com alguns poucos milhares de pesos ou de reais. E isso é um desafio imenso que nós temos. Por isso que eu vejo meus colegas investigadores copiarem facilmente não nos Estados Unidos, na Inglaterra. Mas isso é claro, é muito bonito. Mas o problema é o que fazer com os parques recursos que nós dispomos. Essa é a grande criatividade que nos coloca. Uma coisa interessante para o campo clínico é, nessas possibilidades, eu coloquei só essa aqui, que é muito interessante, eles podem já, já começam a fazer ensaios clínicos dentro do sistema de saúde. Você tem um ensaio clínico que os dados não são coletados como uma investigação, são coletados dentro das práticas clínicas. Então, o paciente é seguido, bem seguido, bem registrado, as informações, ele precisa ser apenas alocado aleatoriamente para um grupo ou outro grupo, e o seguimento se dá dentro do sistema de saúde. e esses dados são canalizados para uma central de informação que analisa os dados de um programa, como um ensaio randomizado. A importância disso. Ensaios randomizados são os mais caros na pesquisa médica. Você vê, um ensaio randomizado hoje, nos Estados Unidos, por menor que seja, custa alguns milhões de dólares. Então, você pode fazer isso com alguns milhares de dólares e o custo de um dólar, dois dólares por paciente, você pode fazer um ensaio randomizado. Por que isso é importante? Porque os ensaios randomizados só interessam hoje a drogas novas, onde há investimento de milhões para se lucrar. Mas hoje, muitas vezes, uma pequena mudança, e quem é clínico sabe disso, pode, uma pequena mudança, uma adição de alguma coisa, pode beneficiar o paciente. Mas ninguém vai testar isso com ensaio clínico, porque custa muito o esforço de fazer. E você, se há uma possibilidade de fazer ensaios clínicos dentro do sistema de saúde, isso abre possibilidades imensas de se fazer pequenas mudanças, adaptações em programas, em novas, em terapêuticas, acessórias, que podem ser feitas a muito baixo custo e que não há interesse comercial. Só o interesse é o benefício do paciente, mas não o interesse comercial. Então, essas são possibilidades que são bastante interessantes e são possibilidades reais que nós temos que pensar. Bem, mas tem muitos desafios nessa área. Os desafios são, eu acho que alguns já foram colocados aqui, são, e é apenas uma lista desses desafios, a heterogeneidade de dados. Os dados são muito heterogêneos muitas vezes e isso dificulta imensamente a integração. O movimento fé, que a Laura citou, é um movimento, mas é um movimento muito centrado em dados de investigação, não é dados gerais. Então, esses dados são muito diferentes, mas há esforços grandes nessa direção. o Vanderbilt, o Headcap, é um esforço nisso, ele padroniza os dados de alguma forma e isso vai facilitar muito mais a interoperabilidade ou se fazer estudos multicêntricos usando dados de diferentes instituições nessa possibilidade. Então, isso são esforços. A fragmentação dos dados, os dados estão em bases muito diferentes, em ministérios diferentes, em instituições diferentes, que são proprietários desses dados, então, isso é outro problema. Há disponibilidade desses dados. Então, se ter acesso a esses dados, muitas vezes, nós sabemos que um dado existe, mas não quer dizer que nós podemos utilizar aquele dado, porque aquele dado pertence a um hospital, pertence a uma instituição e não é possível se dar. O manejo desses dados, isso eu vou conversar um pouco mais à tarde, sobre algumas questões de manejo, mas não é trivial. O manejo dessas grandes bases de dados exige sistemas bem mais complexos do que o que nós estávamos acostumados a usar dos laptops e dos pequenos computadores, que não é mais possível se usar e precisa de grandes sistemas de informações e grandes sistemas computacionais para se usar os dados. E hoje tem muita coisa e muito desenvolvimento nessa área computacional, por exemplo, o uso de você dividir sua computação, você multiplicar sua capacidade computacional usando recursos de diversas esferas, você pode, um trabalho computacional, ele pode ser fracionado em vários computadores e em locais diferentes, inclusive, e depois retorna aquilo para um lugar só. Você tem programas que agilizam a gestão desses dados e tornam esses dados mais rápidos de processamento, quer dizer, tem uma série de recursos que são importantes e nós vamos discutir. A privacidade e integridade dos dados, essa é uma questão central, que eu vou falar um pouquinho mais depois, e todas as questões da conceitualização e das ontologias para descrever esses dados. Então, você vê, ontologia é um termo da filosofia, mas que hoje se usa muito na área de dados, na área de computação, são especialistas, existem pessoas de TI especialistas na construção de ontologias. Bem, no ponto de vista da ética e da privacidade, isso é uma questão central e que vem chamando a atenção mundialmente. Internacionalmente, a questão de privacidade é uma questão central nesse crescimento das bases de dados, principalmente aquelas que são ligadas ao indivíduo, e como manter e proteger essas bases de dados proteger o indivíduo, mas também podendo-se tirar benefícios disso para o bem comum. Esse balanço é um balanço extremamente complicado. Alguns vêm usando isso para fins comerciais. A recente tragédia anunciada do Facebook, que milhões e milhões de perfis foram usados para definir a tendência política política de pessoas. E isso já é usado para vender produtos sem nenhum problema. Para vender produtos, ninguém reclama, e isso está sendo usado dia a dia. Mas, quando começou a entrar em uma área mais problemática, que é as opções políticas, e com isso interferir no balanço democrático, isso vem sendo questionado em muitos locais, a possibilidade de interferir no balanço da democracia, ou dos sistemas democráticos, então isso começou a gerar questões bem mais fortes e mais duras. Mas, essa questão vem sendo colocada em uma vasta literatura sobre privacidade de dados e várias possibilidades de quebra dessa privacidade. E isso é uma coisa que sistemas de proteção de dados precisam ser sempre questionados vis-à-vis das possibilidades que existem de quebra dessa privacidade. E, claro, até que ponto a privacidade do indivíduo é central nisso, isso é uma questão para a sociedade colocar, até que ponto vai se poder proteger a privacidade dos indivíduos. Também é uma questão dada as possibilidades de sistemas cada vez mais poderem ser acessados e serem violados e serem quebrados códigos e acessos que geram possibilidades muito grandes de quebra dessa privacidade. Então, esse balanço entre a privacidade e a possibilidade de quebra dessa privacidade e a divulgação é uma questão central, em geral, nos dados individuais e muito especial no campo da saúde. Isso, a saúde, nós temos tradição, além de tudo, a tradição da ética, da pesquisa em saúde, que rege um pouco, já desde muito, essa questão da privacidade, a área que, em algumas áreas acadêmicas, não existe. Não sei se vocês já conversaram com antropólogos, sociólogos, que usam dados individuais, mas ele não tem a mesma visão de ética e privacidade que nós temos no campo da investigação em saúde, em que essa questão da ética de pesquisa já vem de uma cultura que vem desde o final da Segunda Guerra Mundial, vem crescendo, essa questão da proteção do indivíduo e dos direitos do indivíduo pelo consentimento formado e outras formas de proteção. E, no caso de dados secundários, esse é um grande problema, porque esses dados, em geral, não têm consentimento. Então, era possível você usar dados sem consentimento ou não? Esse é um debate que está... Muitos eticistas defendem que sim, que é possível, mesmo na perspectiva ética, contanto que esse dado seja usado para o bem comum. E, claro, isso proteja a identidade individual. Eu acho que o que a colega colocou de manhã, todo o sistema de proteção de dados. O uso do meu dado é uma coisa. A minha identificação no sistema é uma coisa totalmente diferente. Eu estou em uma pesquisa que publica uma tabela, como nós, em geral, publicamos, que duas mil pessoas estão naquela tabela, que mostra a distribuição de um processo. Não tem nenhuma identificação e nenhuma referência a mim. É muito diferente de eu, como pessoa, ser identificado nesse processo. Então, há muita confusão do que seja privacidade, o que seja proteção de dados, o que seja consentimento, que eu acho que, nesse momento, essa discussão está voltando à tona, de forma muito vigorosa, pelas questões que se colocam do uso de Big Data, do uso e das possibilidades de utilização desses dados. E, para vocês verem, uma ideia, tem iniciativas muito interessantes. Na Suíça, tem um grupo, um geneticista que lidera isso, ele criou uma comunidade, uma cooperativa de dados. O que é a cooperativa de dados? As pessoas se filiam a essa cooperativa, eles requisitam todos os dados dessa pessoa, claro, a pessoa assina contratos e tal, e esses dados pertencem à cooperativa. E cabe à cooperativa, e a cooperativa são as pessoas, a cooperativa é um bem comum, e cabe à cooperativa decidir sobre o uso. Eles podem dar para pesquisadores, podem dar para o que quiserem, podem vender os dados se quiserem, enfim, é um direito da cooperativa controlar os dados de um grupo de pessoas. Então, você vê como essa área está evoluindo, isso se chama MyData, M-I-Data, se vocês olharem no Google e tal, vocês vão encontrar um site do MyData, que é essa cooperativa de dados que funciona na Suíça. Bem, eu vou passando aqui, essa questão de acesso e de privacidade gera vários dobramentos, em termos de aprovações para o uso de dados. Países são muito restritos no sistema de aprovação do uso desses dados. Outros são um pouco mais liberais, mas, em geral, há uma tendência à restrição e à proteção. Mas, uma coisa é interessante, que está surgindo uma visão de que, quando o dado é usado para pesquisa e pesquisas que têm o interesse do bem comum, certas concessões podem ser feitas. Essa é a ideia do dado agregado, o dado protegido, o dado que não se identifica com as pessoas, mas que esse conjunto de dados, essa massa de dados pode ser usada para interesses do bem comum. Isso, por exemplo, está entrando em vigor esse mês um novo regulamento da Comunidade Europeia sobre dados pessoais, que é muito interessante, é um documento muito longo, quem tiver interesse, ele foi exatamente que foi aprovado no final do ano passado e passou quase dez anos se discutindo na Assembleia Europeia sobre isso, pelo debate que ele cria de acesso a dados e aos conflitos e às contradições e houve muitos debates em que os investigadores europeus conseguiram influenciar de alguma forma a Assembleia e eles abriram um capítulo especial sobre a utilização em pesquisa científica, que fazem algumas concessões para a investigação científica, porque antes não dava. E se não tivesse essa concessão, praticamente paralisaria a possibilidade de utilizar esses dados na investigação científica. A luta dos investigadores e outros setores da sociedade europeia que pressionaram e mostraram à Assembleia da Europa que havia necessidade de se colocar algumas cláusulas protetivas e que abrissem possibilidade do uso e investigação, claro, sem abrir em uma concessão a proteção do acesso individual, mas mostrando essa diferença entre o individual e a forma que é usada e que o investigador utiliza os dados. Então, isso eu acho que é muito importante porque muitos organismos não compreendem isso muito bem, confundem a utilização do dado de pessoas com a identificação das pessoas. E isso eu acho que para mim é um ponto importante para nós outros que queremos e achamos que é útil a utilização de dados, ele possa ser. Há uma série de normas e de sistemas no campo físico, proteção física, proteção virtual, proteção do investigador, proteção do... para manter esse ambiente de privacidade que hoje tem protocolos desenvolvidos que é possível você manter um grau alto de proteção individual, mas ao mesmo tempo colocando essa base ou bases de dados para uso em iniciativas que beneficiem o bem comum. Evidentemente, nas sociedades modernas é difícil definir o que é bem comum. Infelizmente, nós vivemos uma sociedade complicada, muito complicada, o que é bem comum, porque há muitos interesses em jogo e, evidentemente, é muito difícil separar aquilo, o joio do trigo, e isso cria problemas muito grandes. Ao mesmo tempo, é no campo da ética. Os comitês de ética, pelo menos em Brasil, eles têm permitido muito o uso de dados. não há nenhum problema de você fazer integração de dados e tal, contanto que de garantia de proteção. E eu acho que isso é muito interessante, que é essa questão de que tem uma eticista americana, que é a doutora Lisa Lee, ela coloca de forma muito clara, que é a questão da ética do uso e a ética do não uso. Essas bases de dados, elas podem produzir coisas muito importantes para a humanidade. Então, não utilizá-lo é também um problema ético. Da mesma forma que utilizar o malo é um problema ético, a não utilização é um problema e um dilema ético. Então, ela coloca que nós estamos nesse balanço entre a ética do uso e a ética do não uso. Então, essa é uma coisa, para mim, importante, para colocar para a reflexão de eticistas sobre a questão da ética do não uso. Nós estamos deixando de produzir coisas que podem ser úteis à sociedade. Então, isso é ético, por outras questões éticas não utilizar, e como encontrar o ponto ético que seja garantia de salvaguarda, seja eticamente aceitável, desse balanço do uso e do não uso. Bem, a ciência de dados gera uma série de metodologias e de possibilidades metodológicas, também foi falado aqui, vocês, eu falei no início, nós, investigadores, mudamos a forma de fazer a investigação. Então, não só pelos novos métodos que têm aparecido no campo computacional, por exemplo, a inteligência artificial, o aprendizado de máquina, e mesmo os métodos que já existem são desafiados e entram em uma outra possibilidade de utilização. Então, por exemplo, a estatística, as probabilidades, P menor do que 005, quando se usa dados de milhões, o que significa P menor do que 005? Não significa nada. Então, começa a criar dilemas e questões metodológicas muito importantes que também têm que ser enfrentadas pelos investigadores. A ciência, mesmo as ciências tradicionais que se avoram a utilizar essas grandes bases de dados, eles têm que se familiarizar com a nova linguagem metodológica que não é comum na linguagem normal. Isso aconteceu, por exemplo, a genética, se vocês pegam a genética antes da genômica, era uma ciência completamente diferente. Quando entra a genômica, há uma revolução da forma de fazer genética e dos métodos científicos que a genética utilizava. Então, outras ciências, eu acho que essa ideia de ciência não é genérica, ela vai influenciar e remoldar as práticas científicas atuais. Então, por exemplo, como epidemiólogo, eu acho que a epidemiologia está num momento de transição. Daqui a dez anos, em que essas ideias estiverem mais consolidadas, a forma de treinar um epidemiólogo será muito diferente do que é hoje. Então, acho que nossas instituições acadêmicas precisam começar a refletir seriamente como treinar as pessoas para esse novo momento o que está acontecendo. Nós estamos visualizando já o início de um processo de transformação que, em poucos anos, vai transformar as metodologias, a forma de praticar ciências tradicionais. com a astronomia, estou sofrendo um profundo... Antes, o astrônomo registrava quatro fotografias e analisava quatro fotografias. Hoje, você tem telescópios que estão no mundo varrendo o mundo e geram pentabytes e pentabytes de dados por segundo. É uma coisa incomensurável. Então, o astrônomo moderno tem que dar conta disso. Como é que ele vai analisar todos esses dados e toda essa coisa que antes eram quatro ou cinco fotografias? Então, esse é o momento de transformação que nós estamos vivendo e as ciências tradicionais vão ser muito afetadas e, evidentemente, as práticas profissionales também. Porque eu acho que a capacidade de integrar dados é que nós pensamos que nós somos muito inteligentes. Nós temos características muito especiais como seres humanos. Mas a nossa capacidade de integração de informação é muito pequena. Nós somos muito dicotômicos, por isso que nós gostamos do sim e não, sim e não, porque é muito dicotômico. Mas as coisas são mais complexas no mundo do que a dicotomia. Então, como nós vamos interferir e trabalhar com processos que vão nos ajudar a integrar muito mais rápido informações. Então, isso vai mudar as práticas profissionales com muita certeza nesses próximos anos. Então, nós estamos nesse momento em que eu acho que a ciência de big dados e a ciência de dados na verdade é um anúncio e um prenúncio de um projeto de transformação da forma que nós estamos praticando coisas. Alguns mais radicales, outros menos radicales, mas com mudanças importantes e que nós temos que alguma forma como sociedade, como centros universitários, de nos preparar para entender como isso vai acontecer e o que isso vai nos levar. bem, eu vou passar aqui e uma coisa que eu queria falar para ir terminando é que eu acho que Laura falou aqui de manhã essa questão de um certo dos mitos que a ciência de dados tem gerado que é possível você agora produzir o conhecimento dos dados. Toda a prática científica do século passado, que se inicia mais ou menos no século passado, é por testes de hipóteses sucessivas. Qualquer pesquisador inicial tem que elaborar uma pergunta científica para começar a fazer sua investigação. Então, os teóricos da ciência de dados colocam essa ideia de que os dados podem, que é você voltar a fazer uma ciência pela exploração. Então, o data-driven, na verdade, é uma ciência da exploração, que é a ciência que se faz quando você não conhece alguma coisa. Quando eu estou aqui, a primeira vez que o Humboldt veio aqui nas florestas latino-americanas, ele foi, o Daurin veio aqui, ele fez registros observacionais, ele tinha ideias e foi fazendo registros e misturando aquilo com o que ele pensava para construir uma teoria de evolução. Eu acho que nós estamos, epistemologicamente, do ponto de vista epistemológico, também no processo. Eu venho de uma tradição de hipótese-driven, eu sou um pesquisador que trabalha com hipótese-driven, mas eu acho, pessoalmente, que nós estamos numa... Porque tem muita coisa que nós queremos gerar hipótese que nós não conhecemos. Então, os dados, há uma possibilidade para você explorar coisas novas. Mas a hipótese é importante na formulação da ciência. Então, a gente está num momento de transformação científica em que a somação desses dois momentos e essas duas epistemologias vão se rejuntar novamente para a construção. Em algum momento, eu posso gerar hipótese, em algum outro momento, eu posso pensar, extrair dos dados informações que podem me ajudar a gerar novas hipóteses. Então, isso é um momento dialético entre esses dois modelos de fazer, classicamente, algum de vocês, o modelo indutivo e dedutivo de fazer ciência, ou hipótese-driven e data-driven. Enfim, há diversas denominações na epistemologia, mas eu acho... E essa é uma outra mudança de pensar também, porque a ciência toda contemporânea foi muito baseada nesse sistema e nessa cascata e na crença que poderia ser através de hipóteses sucessivas, isso na área de saúde é muito forte, hipóteses sucessivas, você ia resolver os problemas. Então, nascem novas possibilidades com os dados que mudam. Não são mudanças só metodológicas, mas mudanças epistemológicas importantes na forma de pensar a prática científica. Só para ir terminando, apesar de tudo isso, as pessoas falam muitas vezes em big data sem nenhum sentido, como se fosse a solução e a mágica de tudo e qualquer problema você poderia resolver com big data. Então, ter cuidado com isso, ter um momento de avanço, de transformação. Nós estamos vivendo nesse momento e, evidentemente, nós temos que trabalhar em definir melhor esse momento e sentir como esse momento vai nos levar. Que vai ter uma onda forte de transformação, vai, mas essas transformações não já estão dadas, como alguns querem vender seus pacotes e suas estratégias. Essas transformações estão sendo construídas e, evidentemente, todos aqueles que participam dos esforços de produção de conhecimento e de ação humana em geral vão sentir a possibilidade e vão, com certeza, ter efeito nas práticas. Essa nova possibilidade do uso de grandes massas e massas de dados. Mas, há muita besteira sendo falada, muita coisa sem senso, no sense, sendo falado sobre coisas. Tem bons programas de treinamento. Eu tirei aqui, por exemplo, alguns exemplos de universidades que estão tentando elaborar programas de treinamento. São centros mais sérios que não têm interesses, mas são mais sérios e começam a elaborar ideias mais sofisticadas de como treinar pessoas nesse campo. Eu peguei aqui a Universidade de Bordeaux, a Universidade de Swansea, no País de Gales, a Universidade de College de Londres, da Inglaterra. Já tem centros que estão forçando, estão começando a treinamento de uma nova geração de pessoas que usam e que entendam e que se formem nisso. Bem, à tarde, eu vou desenvolver mais, eu estou falando tudo isso de uma experiência que vem desse centro de dados, é um centro de integração de dados e conhecimentos. Não é tudo isso que está aí, parecendo, nós ocupamos aqui uma parte desse prédio e usamos um centro de computação que tem nesse outro prédio. e temos salas de alta segurança que protege os dados e o acesso aos dados. Em cima dessa prática, estamos construindo uma plataforma com bastante questões de segurança, privacidade, padrões éticos, mas que dê conta dos grandes desafios de usar grandes bases de dados, protegendo os indivíduos, mas numa tentativa de produzir conhecimentos. e um dos projetos desse grupo é a coorte de 100 milhões de brasileiros que estamos centrados em avaliar o impacto de um conjunto de políticas sociais no Brasil no campo de desfechos da saúde. Então, esse é um dos esforços e uma das razões desse centro ter nascido, mas o centro hoje está com outros projetos, outras ideias e tem avançado nas proposições e é um pouco o que eu vou apresentar e discutir com vocês durante a tarde. Obrigado. Aplausos 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 Aplausos